Observem que o meu celular está em foto. Vou tocar aqui então, olha, no vídeo. Toquei, ele veio para o lado, mudou. Não faz tanta diferença quando você muda, porque foto e vídeo, a câmera que eu estou usando é a mesma, porém, ele desabilita algumas funções. E aí, para começar, vou passar até um pouquinho rápido, porque é simples. O flash, semelhante ao que eu já mostrei na foto. Toco o dedo aqui, olha, onde está o flash, e ele vai me habilitar as opções de flash. Toquei o dedo, tenho o flash automático, que é com esse A, toco de novo, vou mudar para flash direto. E aí, olha, quando eu abro o flash da câmera, ele já liga direto, olha, já está aqui, olha, ele já ligou o flash direto, beleza? A diferença é essa, que ele já liga o flash. E aí eu posso, para gravar, o que eu faço? Eu toco o dedo aqui, olha, podem ver que agora a bola branca tem uma bolinha vermelha no meio, que é como se fosse um símbolo de filmagem, tá? Toco na bolinha, e está gravando. Está aqui, olha, normal. Posso dar zoom, olha, já aproveitando, olha, com a câmera em movimento eu posso dar zoom, olha. Então, por exemplo, eu estou filmando o anjinho aqui, mas agora eu quero dar um zoom no coelhinho que está ali atrás. Eu dou um zoom no coelhinho, olha, faço isso, beleza? E para dar zoom, mesmo esquema da foto. Toca os dois dedos na tela, movimenta o dedo um para longe do outro, ele aumenta o zoom. Aproxima os dedos, ele tira o zoom. Ele vai diminuindo até não ter mais zoom, beleza? Terminei de gravar, o que eu faço? Toco o dedo no stop aqui, olha. Vou tocar aqui, vai parar a gravação. Toquei, pronto. Parou a gravação, beleza? Então, é assim que a gente grava. Nesse caso, eu gravei com o flash. Para desabilitar o flash, vou tocar aqui na opção do flash e vou desabilitar ele. Toquei o dedo, coloquei o flash com o raio com o símbolo de um risco, ou seja, desabilitar, beleza? Beleza? Beleza?